Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Ô Julio, como é que deve funcionar a dieta do Serjão? O Serjão, pra você ter uma ideia, nós simplesmente falamos. Sérgio, corta açúcar, aumenta a quantidade de água e começa a treinar. Coma comida limpa. Ele teria que reduzir a alimentação? Não, o Serjão não está fazendo uma dieta regular. Ele tá só não comendo açúcar. Nós só pegamos as marmitas. Pegamos a marmita do Horst, a Bem Foods. Bem Foods, legal pra caramba, que ajuda muito a marmitinha ali. Comida de dieta e comida gostosa. Exato. E aí o Serjão passou, você tá comendo duas marmitas daquela por dia ou uma? Cara, ah então, aí no lance da alimentação, cara, vamos dizer assim, vamos lá, eu tenho vários problemas com a alimentação. Um deles não é comer muito, cara, porque eu nunca fui de comer muito, entendeu? Eu sempre falei pra eles, eu nunca fui de, pô, fazer, cara, amassar aquele prato. Pedia pizza aqui, cara, era dois pedaços e tal, entendeu? Mas comia merda. Eu comia errado. Só comia o que não era bom. Só comia o que não era bom e minha rotina de comer é que não era certa. Então, por exemplo, às vezes eu levava pizza pra casa e comia a hora que eu chegava em casa, uma da manhã, entendeu? Comia dois pedaços de pizza, uma da manhã e deitava, né? Então isso aí é totalmente errado. E aí eu só ia comer de novo, eu não tenho o costume de tomar café da manhã, porque eu acordo muito cedo pra levar meu filho pra escola. E aí só ia comer no almoço, entendeu? Ou depois aí ficava mais um tempão. Então eu tava sem, eu não tenho rotina de comer. Sabe que eu sou vacilão nisso aí também? Por exemplo, hoje, cara, eu vim comer aqui só, pedi uma saladinha ali e comia aqui antes do programa, entendeu? Porque eu passei o dia fazendo um monte de coisa e acabou que eu não almocei, entendeu? Quando eu tô comendo lá a marmita do rosto, eu tô comendo uma por dia. Olha, então assim, ele come muito pouco, ele tá fazendo, o que ele tá fazendo? Praticamente um jejum intermitente. Entendeu? Então assim, pra rotina que ele vive e o que ele tá fazendo, ele tá em um déficit calórico absurdo. Mas tu tá sentindo fome? Cara, eu nunca tive esse problema de sentir fome. O que eu tinha, né? Eu tinha vontade de comer. Caramba! Mas por ansiedade, eu acho que sim. Isso. Então, por exemplo, cara. De manhã. Eu nunca fui de tomar café da manhã. Mas em vez de eu comer alguma coisa, ou uma barrinha dessa, ou fruta e tal, eu ia lá e comia, tipo, dois pedaços de bolo de chocolate. Entendi. Aí eu tava beleza, entendeu? E aí no meio da manhã, cara, vou comer mais um pedacinho de bolo de chocolate, entendeu? Então, isso aí eu cortei totalmente, entendeu? Eu cortei totalmente. Eu não como mais chocolate, não como mais nada. Nada de doce. Nada de doce. Zero doce. Zero, zero mesmo, cara. Pronto, deve ser um puta desafio. Você gosta de doce? Eu gosto, então, o doce pra mim, a coca, né, que eu tomava coca pra caramba, a coca eu cortei também, tô na zero. Mas o doce pra mim, assim, hoje já tá legal, porque agora tem as barrinhas, né, e fruta, né, cara? Então, eu coloco uva, morango, e aí joga no iogurte, e aí coloco o whey ali. Então, aquilo lá vai te matando a sua... Sergão tá tomando whey. Sergão tá tomando whey, você acredita, velho? Então, já tá mais ou menos... Como é que foi a primeira semana sem ficar, tipo, sem açúcar? Cara, sem doce. Sem doce foi foda mesmo. Perdeu força, essas coisas. Ah, sem doce foi. Cara, nem é perder força, não, cara, porque vem a vontade mesmo, né? Vem. Vem a vontade, cara. A vontade é foda, cara. Quem gosta de... Quem é formigão sabe como é. Não, eu tenho vezes lá em casa, assim, de madrugada, tem vezes que me dá vontade de realmente ir na gilera e tirar coisas pra comer, mas eu falo, ah, vou dormir. Hã? Por quê? Fome. Por quê? É só a cabeça mesmo, eu acho. Só a cabeça? É a cabeça também. É, a minha cabeça... Ah! Qual foi? Entendi. Qual foi, Julio? Pode ser isso também, Júlio. A vida não é só elhamba, a vida não é elhamba, é fome mesmo. Com coca, cara, a minha noia chegou no absurdo, eu falei pra eles, cara. Cara, que se não tivesse coca na geladeira, eu não dormia, cara. Nossa, eu não ia tomar. Mas tinha que ter. Mas tinha que ter. Mas tem que ter. Vai que dá uma vontade. E aí tem que ter, entendeu? Eu já saí pra comprar coca-cola de madrugada, entendeu? Minha esposa ficava pistola comigo, pedia pizza. Não, perde uma coca. Não mais tem, não mais perde, porque vai que acaba. De repente, é bom ter aqui. Então, era uma... Era uma... É a cabeça toda errada, na verdade, né, cara? Ah, uns vícios, né? Era uma cabeça toda errada. É que talvez seja um vício já. Um vício já. E esse vício, porque você fala que você tem coca... Aí eu cortei, aí eu cortei, porque aí, cara, o grande lance, né, que tem essa mudança da mentalidade também, que eu acho que é muito importante, cara. Então, se você põe na sua cabeça que você tem que fazer tal coisa, e o sacrifício vai ser qual? O sacrifício vai ser esses aí. Não comer doce, não tomar... No meu caso, né? Não comer doce, não tomar coca e começar a fazer exercícios. São três grandes desafios. Sergião, uma pergunta. Benefícios que você sentiu hoje, depois do que você vem fazendo no último mês? Tem quanto tempo? Tem quanto tempo, Sergião, que tu começou? Tem um mês? Completou 21 dias, quarta, né? Caramba, já? Toda quarta completa... Três semanas. Três semanas. Cara, eu sinto que tô... Porque aí também tem esse negócio. Aí o pessoal fala assim, pô, mas você emagreceu. Hoje, pessoas que eu não ia fazer tempo, eu falo, caramba, cara, emagrecida e tal. Eu falei pra eles lá naquele dia, né, que eu tenho a impressão que eu dei uma desinchada. Sim. Mais do que emagrecer mesmo, foi mais uma desinchada, né? E é estranho, cara, que a gente mesmo, assim, a gente não percebe tanto, né? A gente não percebe tanto. Mas aí, dependendo de determinadas coisas, por exemplo, pra andar lá no meu prédio, eu tenho que subir uns lances de escada pra chegar no elevador. Antes, o joelho pegava muito e tal. Hoje, já tá mais tranquilo, entendeu? Por causa daquele fortalecimento dos músculos aqui, né, que atuam. Sério, eu tô tipo... Isso aí é muito legal, cara. Por isso que eu sou muito grato a esses caras, cara. Muito grato mesmo. Não, e o Júlio, sério mesmo, obrigado. Vocês nos tratam de um jeito. Poxa. Se bem que você, às vezes, passa do limite comigo. Vamos sair num soco um dia, mas... Obrigado, mesmo. Você vai querer me bater também, cara. Vocês dois agora, cara. Vamos nós dois pra se mandar pegar ele na... Eu quero, eu quero. Mas aí tem que chegar na trairagem. A gente bota a balaclava. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro pra isso. Porque vai ser difícil. Pra você me pegar, você vai ter que bater no meu filho primeiro. Acreus. Acreus. Pô, porque bater no cara que matou o limite inteiro, cara. É isso. Tá vendo? Deus da guerra, cara. Mas eu vou lutar com o Acreus. Você vai lutar com o Acreus? Eu vou. Você vai apanhar dele. Eu vou quebrar a cara dele. Meu filho vai te quebrar. Ah. Garoto. Mas o lance é esse, cara. Essa mudança de mentalidade, né, você tem que pôr na cabeça também. Porque senão não adianta muito, né? E a gente vai lá, né? Faz exercício e tudo. Aí eu vou chegar em casa depois. É. Vou passar na padaria, cara. Me ver um bolo de chocolate aí. Vai estragar tudo. Estraga tudo, né, cara? Estraga tudo. Sabe como é que eu penso? Fica esse negócio assim. Na minha cabeça é assim. Cara, se eu comer isso aqui, eu vou ter que empurrar ferro pra caralho. É isso mesmo. A minha cabeça tá assim. Então assim, a Mariana chegou esses dias com um bolo de nozes. Ela tá falando pra vocês aqui. É açúcar pra caralho em cima e eu fiquei olhando. Caralho. Não, não vou não. Depois eu vou ter que empurrar ferro pra caralho. É. Pra resolver isso aqui. Cara, vamos transmitir pro pensamento do brasileiro, pra ficar bem simples. Imagina que você tá numa partida de futebol. Ah. Você tá ali o dia inteiro se matando. Fez um gol, tá 1x0. Chega a noite ali, cara. Você tá praticamente entregando a bola pro adversário dentro da área sem goleiro. É isso mesmo. E aí aquele jogo que tava ganho, você provavelmente empatou ou pior, perdeu, velho. E aí aquele esforço do dia todo foi pro saco. Por uma atitude errada. Exatamente. E é por isso que a gente fala que as pessoas falam, cara, não entenda mal, mas esse lance do um pedacinho só não vai dar certo pra quem tá com foco mesmo. Porque, cara, eu tô me tratando como se eu fosse um viciado. Mas é essa a premissa mesmo. Tipo, sou viciado em açúcar. Então, se eu comer um pedacinho de bolo, não vai ser só um pedacinho. Exatamente. Abriu a porteira. Exato, cara. Exato. Vai ser o bolo. Enquanto não acabar. Enquanto não acabar, eu não vou me dar certo jeito, cara. Então, eu vou substituir a minha refeição livre que eu ia fazer no sábado ou vou fazer na segunda. Não, aí o cara faz assim. Já que eu a comi mesmo, eu vou arrebentar e amanhã eu começo de novo. Acho que nesse momento o maior inimigo é a nossa mente. Tem vezes que eu fico, ah, eu já sou magro, posso comer o que quiser, mas eu não tô a conseguir mais comer hambúrguer. Não consigo. É porque você sabe que se você comer um hambúrguer, você não vai consumir e comer depois o que você precisa comer. Quando eu... Se eu comer um hambúrguer hoje, amanhã eu vou me cagar inteiro. Isso é muito louco, cara. É porque você tá limpando, né? Porque tá mudando o próprio... O organismo, né? O organismo muda pra... É muito louco. Isso aí eu tenho percebido. Muito. Semana retrasada. Eu não comia fruta, cara. Eu fazia anos que eu não comia fruta, cara. Entendeu? Sem intestino funciona melhor hoje. Meu organismo tá olhando e falando, caramba, o que aconteceu, cara? O que é isso? Os caras foram abduzidos. Tão fazendo um teste, um experimento biológico com ele. Imagina a microbiota do Serjão, os pedreiros trabalhando a milhão. Só pesado chegando. De repente começa a chegar só frutinho. Ele fala, meu Deus, eu tô no paraíso. Eu não preciso praticamente trabalhar mais. Os cadernos devem estar lá, cara. É isso que tá acontecendo. É isso mesmo, cara. Então isso aí é uma... E é bom, galera. É bom, viu? Eu tô falando aqui, ó. Um depoimento de um ex-viciado em açúcar pra vocês, tá? Não te leva a nada, não. Eu nunca te perguntei também, Serjão. O teu... Porque assim, ó. O meu objetivo... Por que que eu quis entrar nessa parada? Porque o médico me falou que eu tava todo fodido. Ele falou que o meu fígado era metade gordura. Então, assim, eu tava ruim. Tava ruim. O que que te motivou? Você quer... Você quer... Porque assim, agora que eu já tô lá, tem um mês e essa semana... Terminando essa semana, que hoje é quinta, né? Então, um mês e três semanas... É... Eu já tô naquela parada. Já faz um tempo, na verdade, que eu tô falando pros caras que... Um, eu vou meter a porrada em todo mundo. E dois, eu vou ficar enjoado. Enjoado quando eu ficar gostoso. Ficar chato mesmo. Mas tem que manter. Insuportável. Então, assim, eu entrei achando que eu ia... Quer dizer, eu entrei com a mentalidade de saúde. E agora a mentalidade é... Eu vou ficar forte. E eu vou ficar gostoso. E eu vou meter a porrada em todo mundo. E eu vou treinar uma luta. E eu vou moer esses otários aí. Entendi. E a tua cabeça? Como é que é? Cara, assim, são várias motivações. A primeira, lógico, eu acho que é a saúde, né? Que é melhorar a questão de saúde. Ainda mais a questão do meu joelho, cara. Meu joelho é uma coisa que... A dor, assim, cara... Eu andava um pouco... É uma dor insuportável, cara. É uma dor insuportável. Parece até que o negócio meio que sai do lugar, né? E por conta disso eu estava andando muito errado, entendeu? Compensando. Então um pé anda assim e o outro estava andando de lado para poder aliviar a dor aqui, entendeu? Então o primeiro momento, lógico, que acho que é a saúde, entendeu? Tem a questão dos meus filhos também, entendeu? Que eles estavam começando aí para essa linha totalmente sedentário. Só não são totalmente porque faziam educação física na escola. Mas aí aquelas duas aulinhas por semana... Não é o suficiente. Porque não é o suficiente, entendeu? Então o objetivo é deles também para já colocar na cabeça deles desde cedo isso e tal. Ver que isso faz bem para a saúde, não sei o quê. A importância da educação física. A importância real da educação física. A hora que esses moleques começarem a ficar durinhos e as mulherzinhas olharem diferente, eles vão querer... Eu falei, velho. Eu falei, não. Já era. Não, e eles têm medo de ficar forte, cara. É? É, eu ouvi uma história que... Mas não é um cara feio, não quer lugar. Viu o Júlio? Viu o Júlio? Ah, não quero ficar assim feio. Não, aí ele viu o pote de proteína. Mas se eu tomar isso daqui, eu não vou ficar forte não, né? O Ricardo, meu mais novo, ele olha as fotos lá. Aí ele fica apavorado. No primeiro dia, ele chegou e falou assim, mas eu não quero ficar daquele jeito não. Eu falei, não, mas isso aí é anos... Não, aquilo ali você tem que querer pra caralho ficar daquele jeito. Exatamente. Tem que ficar daquele jeito por acidente. Exatamente. Então fica tranquilo, né? Mas a impressão que todo mundo tem quando começa a treinar é que realmente o negócio vai acontecer assim do dia pra noite. E não é, cara. Você treina 30 anos, vai? Vai, 28. 28 anos, cara, tendo pra ficar assim. E aí E aí E aí E aí